Passou da conta, agora chega Está escrita em seu olhar O sentimento quando acaba O coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem outra saída Olá galera do The Voice Eu sou o André Lemes Iniciei a carreira cantando em festival Em Guaratinguetá Nessa época eu cantava no coral da igreja lá E a minha esposa me incentivou A cantar música sertaneja Tinha um festival na cidade E nisso eu ainda não cantava música sertaneja Só cantava música sacra E eu lembro Que tirei a música do Chitãozinho Chorela Deixe E fui bem E desde essa época Em 93, 92 Eu não parei Tive várias formações de turma Participei de banda Hoje moro atualmente em Campinas Trabalho como motorista de caminhão Mas sempre estou cantando em Guarzinho Se tiver algum festival eu estou participando Algum reality que tiver eu estou participando também E essa é um pouco da minha história Nesse trajeto Que faz parte da minha vida Que é a música sertaneja Gostaria muito de um dia Só poder cantar Subir no palco Sentir aquela adrenalina na veia O meu sonho é esse Mas como isso até hoje não foi possível Infelizmente para tocar a vida A gente tem que trabalhar E queria deixar um abraço Carinhoso para vocês E espere que vocês me dêem essa oportunidade O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em teu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída